Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo falarei um pouco sobre por que a gente adiciona frações do jeito que a gente adiciona frações. Então, esse é um vídeo não focado em fazer as coisas rapidamente, mas sim em entender por que fazemos o que fazemos. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, faça como mais de 366 mil pessoas e inscreva-se você também no nosso canal. Vamos lá! Vamos tratar aqui de uma adição de frações bem simples para que você possa entender a ideia com muita tranquilidade. Vamos adicionar 1 meio mais 1 terço. Ok, as frações podem ser utilizadas para representarem quantidades especiais. Quantidades, por exemplo, que não completam o inteiro podem ser representadas por meio de frações. Como assim, professor? Veja só, a fração 1 meio, ela representa uma quantidade, ela serve para representar uma quantidade. Veja só a figura que eu vou fazer para ilustrar essa situação. Imagine que este retângulo corresponde ao número 1. Imagine que ele tem uma unidade de área. Para utilizar este retângulo para representar a fração 1 meio, nós podemos fazer o seguinte. Eu dividi o retângulo em duas partes iguais e eu pintei aqui, eu destaquei uma dessas partes. Então, se o retângulo todo representa uma unidade, quando a gente divide esse retângulo em duas partes iguais e considera uma dessas partes, a gente está considerando 1 meio do retângulo. Então, essa quantidade representada por essa fração corresponde a um valor menor do que o número 1. Corresponde, na verdade, à metade do número 1. Então, eu dividi o retângulo em duas partes e considerei uma dessas partes. Agora, vamos fazer uma figura para representar a fração 1 terço. Veja, nós temos aqui o mesmo retângulo correspondente a uma unidade de área nesta ilustração e como aqui a gente tem a fração 1 terço, a gente vai dividir esse retângulo em três partes iguais e vamos considerar uma dessas partes. Então, aqui está o retângulo dividido em três partes iguais e vamos considerar apenas uma dessas partes. Beleza! Então, essa figura ilustra bem a fração 1 terço. O inteiro foi dividido em três partes iguais e a gente considerou uma dessas partes. Nesse caso aqui, o inteiro foi dividido em duas partes iguais e a gente considerou uma dessas partes. Mas e daí? Como adicionar essas duas frações? Nessas figuras, isso corresponderia a juntar a parte vermelha dessa figura aqui com a parte vermelha dessa figura aqui, não é verdade? Só que isso pode ser um pouco difícil do jeito que as coisas estão. Por que, professor? Porque essas partes têm tamanhos diferentes. Aqui o objeto inteiro foi dividido em três partes iguais. Aqui o objeto inteiro foi dividido em duas partes iguais. Então, é claro que essas partes aqui têm tamanhos diferentes dessas partes aqui. Então, fica difícil de juntar do jeito que as coisas estão. Mas e aí, professor? O que fazer? A ideia é trabalhar com essas figuras de maneira que elas estejam divididas em partes iguais, compatíveis. Você vai entender. Veja só. Observe as divisões que eu vou fazer nessa figura inicial aqui. Eu vou fazer uns traços verticais de forma semelhante ao que eu fiz com a segunda figura. Agora, com essa daqui, eu vou fazer um traço horizontal de maneira ao que eu fiz com a primeira figura. Veja só que legal. Eu não pintei nada a mais, nem na primeira, nem na segunda figura. Só o que eu fiz foi fazer algumas divisões a mais. Veja que região pintada de vermelho é a mesma na primeira figura, é a mesma na segunda figura. Eu apenas fiz algumas divisões. Você percebe agora que as figuras estão divididas em partes iguais, compatíveis. Mas o que isso significa, professor? Você vai entender. Observe. Como a parte pintada continua sendo a mesma, as quantidades representadas aqui continuam sendo as mesmas. Porém, a gente pode utilizar frações equivalentes para representá-las. Veja que no primeiro caso, a figura está dividida agora em seis partes iguais, das quais a gente tem três delas pintadas. Isso significa que a fração 1 meio e a fração 3 sextos correspondem à mesma quantidade. Você tem sempre a metade do todo. E nesse segundo caso aqui, em vez de ter apenas três partezinhas iguais, eu tenho seis partezinhas iguais também. E pintadas eu tenho duas dessas partes. Isso significa que a fração 1 terço é equivalente à fração 2 sextos. Para facilitar esse processo de dividir as figuras em partes iguais, o que normalmente a gente faz? A gente calcula o MMC dos denominadores. Se você calcular o MMC de 2 e 3, você vai obter justamente 6. Sendo 6 o denominador das novas frações equivalentes às frações anteriores. Perceba que a primeira figura, que antes estava dividida em duas partes iguais, agora está dividida em seis partes iguais. É como se a gente tivesse multiplicado por 3. E a parte pintada, ela se transformou. Ela agora corresponde a três partes pintadas. É como se eu tivesse multiplicado aqui em cima por 3 também. Por isso, a fração 1 meio é equivalente à fração 3 sextos. E aqui de forma equivalente. Antes você tinha apenas três partes iguais. Depois você passou a ter seis partes iguais. Cada uma dessas partes deu origem a duas. É como se a gente tivesse multiplicado aqui por dois. Então, aquela parte que estava pintada, agora ela vale duas. Então, a gente multiplicou aqui por dois também. E a gente diz que a fração 1 terço é equivalente à fração 2 sextos. Agora que a gente tem partes todas de mesmo tamanho, fica fácil observar que essas partes aqui são do mesmo tamanho, a gente pode adicionar as frações com muita tranquilidade. A gente repete esses seis porque a gente está imaginando que o inteiro agora foi dividido em seis partes iguais. Se eu junto três partes daqui com duas partes daqui, eu vou ter cinco partes. E o resultado é a fração 5 sextos. A gente pode fazer uma figura para ilustrar o resultado também. Para representar o resultado, a gente pensa assim, eu vou juntar essas três partes vermelhas com duas dessas aqui, eu vou ter cinco partes vermelhas. Então, a região pintada de vermelho nessa figura final corresponde à soma das regiões pintadas de vermelho nas figuras originais. Para fazer uma ilustração da fração 1 meio, a gente pode dividir um objeto ao meio e considerar uma dessas partes. Para fazer uma representação da fração 1 terço, a gente pode dividir um objeto em três partes iguais e pintar uma dessas partes. Só que 1 meio é equivalente a 3 sextos. 1 terço é equivalente a 2 sextos. E juntando 3 sextos com 2 sextos, você tem 5 sextos. Simples assim. É claro que na hora em que nós estivermos adicionando frações, a gente não vai fazer figuras o tempo todo para ilustrar as etapas do processo. Mas é bom que a gente entenda o que está acontecendo através de um exemplo simples assim. Porque todas as adições de frações partem desse princípio aqui. Então, se você entender este caso, você vai entender todos os casos. Agora eu vou explicar por que nós adicionamos frações do jeito que nós adicionamos utilizando a técnica rápida. Aqui neste canal eu falo muito sobre a técnica rápida. A gente coloca um traço grande de fração. Aí o meu primeiro passo é fazer o quê? Multiplicar os denominadores. 2 vezes 3 é 6. Aí depois eu multiplico assim, né? Esse numerador com esse denominador. Fazendo 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. Então, essa aqui é uma forma rápida de explicar a seguinte ideia. Você pega a primeira fração e multiplica em cima e embaixo por um mesmo número. O 2 foi multiplicado por 3. O 1 foi multiplicado por 3. Então, a fração 1,5 é equivalente a 3 sextos. A gente coloca o sinal de mais. A gente faz outra multiplicação assim, né? 2 vezes 1 que é 2. Observe que esta é uma forma de ilustrar o seguinte. A segunda fração foi multiplicada em cima e embaixo pelo número 2. 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 2 é 6. Olha, do jeito que foi multiplicado aqui. Dessa maneira, a gente obtém duas frações com denominadores iguais sempre. Aí a gente conclui, né? Repetindo o denominador. E em cima, 3 mais 2 é 5. Mas veja que isso aqui é uma maneira rápida de realizar esses passos aqui. Tanto 1 como 2 foram multiplicados por 3, da mesma forma que aqui. E aqui, tanto 1 como 3 foram multiplicados por 2, da mesma forma que aqui. Veja que a ideia é obter frações com denominadores iguais. Porque aí você vai ter partes iguais do mesmo tamanho que são mais fáceis de você juntar. Para obter frações com denominadores iguais, você sempre pode utilizar esse processo. Porém, às vezes pode ser mais fácil utilizando o MMC. Porque simplesmente multiplicar os denominadores pode resultar em mais trabalho. Pode resultar num número muito grande para você colocar aqui. Calculando o MMC dos denominadores, pode ser mais fácil. Por exemplo, se você quiser adicionar 1 16 avos mais 1 24 avos. Se você utilizar essa técnica rápida, você vai conseguir? Com certeza. Porém, multiplicar 16 vezes 24 dá um certo trabalho. Por outro lado, dá para observar até com cálculo mental que o MMC de 16 e 24 é o número 48. Então, essas duas frações podem ser substituídas por duas novas frações com denominador 48. E a gente trabalha com números menores. Se você pegar esse caminho aqui, você vai trabalhar com números maiores. Simplificando o resultado, você tem que chegar no mesmo resultado que utilizando o MMC. Então, tanto faz usar o MMC como não. A diferença vai ser, se você não usar o MMC, às vezes você vai trabalhar com números maiores. Por exemplo, quanto é 16 vezes 24? Eu não sei quanto é com cálculo mental. Porém, eu sei com cálculo mental que o MMC de 16 e 24 é 48. Então, é bom saber fazer utilizando o MMC também. Inclusive, eu vou deixar esse exercício aqui como desafio para você que está assistindo esse vídeo. Quanto é 1 16 avos mais 1 24 avos? Será que você é capaz de obter a fração irredutível que corresponde ao resultado dessa adição aqui? Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta e eu vou gostar de ver. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus